A CIDADE NO BRASIL Este ano, a Escola Secundária Martins Charmento voltou a celebrar o desempenho excepcional dos seus alunos, numa cerimónia que decorreu nas suas instalações no dia 13 de outubro. A cerimónia de entrega dos prémios de mérito foi aberta com os discursos da Presidente da Associação de Pais e Encantados de Educação, doutora Frederica Sampaio e da diretora, doutora Ana Maria Silva. Acima de tudo, em primeiro lugar, dar-lhes parabéns a todos os alunos pelo trabalho desenvolvido, pelo esforço que usaram e continuam a pôr no trabalho que desenvolvem ao longo do ano. Hoje é um dia especial. É o dia em que solenemente celebramos o sucesso de cada um dos nossos alunos. Foi um período pelo qual, através de um esforço pessoal, adquiriram conhecimentos, desenvolveram competências e formaram o caráter. Foi uma fase de aprendizagem em que ganharam confiança nas vossas capacidades de contribuir para a mudança da nossa sociedade. A Escola Secundária Martins Charmento revê-se em cada um dos seus alunos e acredita que cada um deles manterá com ela um sentimento de pertença. Foram homenageados cerca de uma centena de alunos pelo seu excelente desempenho escolar e pela participação e obtenção de prémios em concursos nacionais e internacionais. A escola realçou, ainda, a participação de um grupo de alunos no cenário da escola, especialmente no concurso Liceu Got Talent. O gabinete de imagem fez a cobertura audiovisual do evento, tendo organizado uma ação fotográfica para que as famílias pudessem recordar e partilhar este momento da vida escolar dos seus educados. Música Música